Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o vereador Sandro Cowboy Estamos acompanhando aqui de perto O patrulhamento das estradas rurais Em breve, se Deus quiser, chegará no seu córrego aí A gente sabe que temos aqui cerca de 17 Córregos em nosso município As máquinas estavam quebradas Choveu bastante Mas graças a Deus Está sendo feito aí O patrulhamento das estradas rurais Como eu disse, em breve, se Deus quiser Chegará aí no seu córrego, tá bom? E para fazer um trabalho aí de excelência para vocês aí Sou o vereador Sandro Cowboy E vamos continuar trabalhando por Alto Jequitibá Em parceria com o prefeito Um grande abraço a todos